Que a tensão vem fuder Gato eu tô de lazer Sabe que a tropa do mantém Me bota pra fuder Jogo no copo MD Balanço, lança, bigue Dentro da casa é várias safadas Que nem câmera privê Te comi no jet, te comi na lancha Ela gosta dos caras de traga E na tuna é santa Rebolando na piscina Quando tá na onda Ela gosta dessa vida rasa Não tem como afundar Tem lança perfume na mala Lança perfume no quarto Lança perfume na casa Lança perfume no carro Espírito de Salomão Homem das vinte namoradas Tem vadia no banheiro Várias puta na minha sala Ela quer fuder com os envolvidos Com o menor que vale nada Ela quer fuder com o menorzinho Que pega a bolada e não larga Fumando maconha como se fosse cigarro Tacando pau nessa filha da puta Como se não fosse nada Várias caixas de lança Espalhada pela casa E se acabar a normanda Vem mais porque o monocólio não Quer fuder com os mal-influencers Dentro do fluencers Quer fuder com os mal-influencers Dentro do fluencers Se tu não tem carvão no bolso Ela não dá, não dá Se tu não tem um peixinho no bolso Ela não dá, não dá Quer fuder com o mal-influencers Dentro do fluencers Quer fuder com os mal-influencers Dentro do fluencers Se tu não tem carvão no bolso Ela não dá, não dá Se tu não tem um peixinho no bolso Ela não dá, não dá Mas eu já até montei meu time A morena, a preta e a rua Disse que já bateu a onda Formação 4-4, tudo nessa venda Tu vai sentar pro monopólio Pro tono do petróleo Pode ficar à vontade Tu queres canque ou quer óleo E tu, mas mano, representa A gente broca sabe que não aguenta Me falou que tá mal de maconha Sobe que a tropa sobe setenta E os playboy não entendem nada O pretinho com a contagem Lançam de frente à praia E o jet e a lancha barulando Por que eu amo tanto essa vida Não é na funda porque ela é rasa Quando eu vejo ela na piscina Eu nem quero mais voltar pra casa Eu nem quero mais voltar pra casa Bafora, o lança, a bique Buzas igual o Caribe Fiquei contando mentira pra ela Parecendo um mano dele Na bag tem várias jeitos Bola da Audi MD Bola contada pro escuzão E o resto eu não posso dizer Bota forte igual velho Tom Marola desde menor De a miri pra dor de óleo Bota saiu do fundo do poço Fiquei o funk rolando a semana toda dentro da casa Eu te vi passando no corredor Levantei ta saia Quatro, quatro, dois, essa vida Essa vida arrasa Essa é a tropa do monopólio Ninguém entende nada Fodendo essa vagabunda Como se não fosse nada Ela quer se olhar no espelho Achar que é minha namorada Mandei descer pra dar pra ela A tropa do cartão glonado O Escria vai te botar forte A sequência de pente-raba Pra mais de vinte baseada Eu pareço um bicho mitinho Sabe que o monopólio gira Meu street segue vendendo Meu mês conta tava zerado Aí vejo tudo acontecendo Essas mina me rodeando Essas piranha tão me querendo Vou te deixar de pé na torre Fumar não vê Queimar na hora Esses neguinhos são tudo loja Vou te botar igual na pipoca Quatro, quatro, dois, vida arrasa Várias putas jogada na sala O meu segurança de meiota Arma preta, cordão, bala, clava Monopólio girando milhões Eu faço dinheiro igual os cara da Gui Se ela sentar no meu pau É papo de mudança de vida Eu dou tapa na tua cara Te chamando de vadia Monopólio de piranha Dentro da mansão dos crios Quer que a tensão vem fuder Até eu tô de lazer Sabe que a tropa do mantém Me bota pra fuder Jogo no copo MD Balanço, lança, bigue Dentro da casa é várias safadas Será que nem câmera privê Tem a lança, perfume na mão